você já viu aqueles vídeos da expectativa e realidade expectativa, o cara que fez o L, expectativa comer picanha, tomar cerveja, viajar de avião realidade tá tomando água, comendo pé de galinha e pescoço de galinha e financiando passagem de ônibus cara, é muito cara, tadinho nesse pessoal tadinho dos jumentos petista cara, tadinho deles tá pena, mano tá pena, tá pena imagina o cara o cara sonhar com picanha, mano acordar com pescoço de galinha, cara isso aqui é demais, e não é tipo o cara nem disfarça e nem fala na cara dura que picanha é carne de rico porra, mas peraí você não falou que todo mundo ia comer picanha, cara? não falou? não, não picanha é carne de rico você vai comer pescoço de galinha, cara pescoço de galinha, cara rapaz, pescoço de galinha, cara meu Deus do céu é muito bom pra dar pra cachorro pescoço de galinha faz o L agora, quando é que o povo gosta? é quando eu falo ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada eu acho que você tem que separar mesmo na questão da carne você, os empreendedores querem que você invente toda a carne eu acho que a gente tem que mediar você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome sabe, então você pode fazer a separação carne de frango você não vai taxar frango carne de frango é o que o povo come sabe, todo dia pé de frango pescoço de frango peito de frango o que o povo come todo dia é pé de frango e pescoço de frango ai meu Deus do céu agora o vagabundo o cachaceiro que se tornou presidente do Brasil dizendo que picanha é carne de rico e o vagabundo rapaz quem votou pro Lula pensando em picanha vai comer pescoço de galinha porque pescoço de galinha é carne do povão picanha é carne de rico e tem que ser taxada a carne com gordurinha aquela picanha com gordurinha do churrasco que ele prometeu cara, virou pescoço e pé de galinha cara não se preocupe você que fez o L ele não vai taxar pescoço de galinha e nem pé de galinha você parabéns você que fez o L pescoço de galinha e pé de galinha garantido para o jumento que votou nessa praga olha que coisa bonita é não, cara não dá pra você inventar essas coisas não dá o cara faz a campanha prometendo picanha para os jumentos os jumentos votam no cara e o cara entrega para eles pé de galinha e pescoço de galinha meu Deus do céu cara é uma coisa assim não, vamos voltar vou ler de novo vou ver de novo aqui para os jumentos que estão na live vai lá, jumento agora quando é que o povo gosta é quando eu falo nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada eu acho que você tem que separar mesmo na questão da carne os empresários querem que você invente toda a carne eu acho que a gente tem que mediar você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome então você pode fazer a separação carne de frango você não vai taxar frango carne de frango é o que o povo come sabe todo dia pé de frango pescoço de frango peito de frango o bando de jumento que botou para ele cara isso aqui é bom demais sabe o que a gente tem que rir para não chorar porque infelizmente é a realidade a realidade a realidade é que o povo brasileiro vai comer pé de frango e pescoço de frango porque dinheiro para comprar picanha não tem então ele vai aumentar o preço da picanha porque vai meter vai taxar a picanha porque picanha durante a eleição era a carne que todo brasileiro ia comer agora depois da eleição picanha é carne de rico e pobre come pé de galinha e pescoço de galinha é a realidade do faz o L então pode pedir para o pessoal fazer o L é engraçado é aquele momento de você perguntar falar com seus parentes seus familiares que são petistas que são jumentos poxa poxa eles vão taxar a picanha o que você acha disso meu Deus eu vou dizer para você cara não tem como e aí e aí tem mais tem mais vamos lá que tem mais faz o L vamos continuar aí vamos continuar no faz o L na entrevista a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula e os cretinos não perceberam que o peraí o Lula está chamando jornalistas e analistas de cretino mas não era o Bolsonaro que tratava todo mundo mal e o Bolsonaro era um malvadão peraí peraí fala de novo aí chama o pessoal que fez o L de cretino Lula chama e quando eu terminei a entrevista a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula e os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista 15 minutos antes ou seja então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do governo é muito ruim eu queria dizer pra você pode ter certeza quem tiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país vai perder dinheiro nesse país as pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no franquecimento do real eu já vi isso em 2008 quer que não lembra a quantidade de empresas que quebrou quer que não lembra o que aconteceu com a Sadia quer que não lembra o que aconteceu o cara cruz as pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso e quebraram a cara e vão quebrar outra vez vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país ele voltou para roubar ele voltou para roubar de novo roubar para cacete e voltou para dar pescoço de galinha para as pessoas que ele prometeu picanha ele voltou para dar pé de galinha para quem ele prometeu picanha exatamente agora eu não sei qual o substituto da cerveja porque certamente vai taxar a cerveja também então vai taxar tudo então aquele pobre que votou no Lula e aí o Lula uma coisa ele sabe que no Brasil está cheio de jumento então o que acontece o brasileiro vota no Lula ele acredita que vai ter picanha e cerveja ele ganha pé de galinha pescoço de galinha e chá não tem nem condição de comprar cerveja e aí o Lula vai e diz que a culpa é de alguma outra pessoa aí ele fala se a gente lembra de 2008 lembramos sim Lula lembramos 2008 nós lembramos que você roubou para caramba você afundou o Brasil você destruiu o Brasil e aí depois de 2008 pelas merdas que você fez o Brasil entrou em colapso total foram 15 milhões de desempregados você quebrou todo o Brasil e mais uma vez as pessoas que apostaram contra o real ficaram milionárias nessa época Lula eles ficaram milionários porque o real derreteu o dólar foi para a galera e a mesma coisa agora toda a televisão dizia que o dólar nunca chegaria e tem algumas coisas que vocês fizeram que o petista fez eu até gravei aqui cara porque tem coisa assim que a gente precisa guardar a gente precisa guardar aqui porque isso aqui eu precisei guardar porque olha só pessoal tem coisas que ela que os petistas colocam que a gente precisa guardar aqui vamos dar uma olhada nisso aqui pessoal vamos dar uma olhada nisso aqui olha só pessoal se você não está inscrito no canal inscreva-se no canal dá o seu joinha e vamos chegando a 100 mil inscritos hein galera chegando a 100 mil inscritos olha aí olha isso aqui pessoal não dá olha aqui não está dando para andar de carro e muito menos vamos viajar para a Disney na corrida maluca do governo quem perde é o povo quem chegará primeiro no valor de 6 reais a gasolina ou dólar saudades do PT aí hoje hoje pessoal o Lula prometia picanha está dando pescoço o Lula prometia que pobre viajaria de avião e ele está fazendo parcelamento em compras de passagem de ônibus e a gasolina ganhou já passou de 6 reais agora a disputa é quando é que o dólar chega a 6 aí a gente não sabe né mas a gasolina já ganhou o dólar e o dólar chegou a 5 e 52 pela fala do jumento que muitas pessoas votaram por ele mas está aí olha aí que saudade do PT rapaz isso é masoquismo só pode ser saudade do PT tá bom estou com muita saudade do PT então toma aí saudade do PT toma saudade do PT vamos voltar aqui agora quadro do Faz o É primeiramente esse aqui o pessoal que está discernindo vai receber casa no Rio Grande do Sul olha o que o Lula falou vai dar fazer com que todas as pessoas que perderam a sua casa tenham a sua casinha de volta pra poder morar dignamente aqui no Rio Grande do Sul isso é compromisso público assumido presidente Lula então o Lula diz que vai dar casa pra todo mundo que perdeu casa no Sul esse foi o cachaceiro alcoólatra vagabundo que é presidente do Brasil e prometeu a população brasileira mas aí quando perguntado o outro o capacho dele olha só o senhor o senhor prometer uma casa pra cada gaúcho que perdeu sua residência nas enchentes de maio quando que isso vai efetivamente acontecer em primeiro lugar o presidente Lula afirmou que as famílias que se enquadram no critério do minha casa minha vida faixa 1 e 2 ou seja que tem renda de até 4.400 reais essa residência será custeada pelo governo federal o importante é a gente fazer essa questão e é por isso que nós garantimos não apenas uma forma do cara voltar a sua época ai faz o L já não vai receber a casa pessoal desculpa mas o Lula tava mentindo mais uma vez o Lula mente mais uma vez para a população brasileira já é uma coisa assim que a gente tá vendo todos os dias Lula mentiroso não tem problema vamos lá grobo né olha aí é isso e vivi que se pire pra enquadrar o Valdo pra ele aparecer ah Valdo não vai cair pelo amor de Deus o Valdo gente vocês lembram o vídeo da dessa passa pano lima dizendo ó o povo o povo vai comprar mais roupa o povo o povo vai viajar o povo o povo tá só tomando comendo pescoço de galinha e pé de galinha e financiando passagem de ônibus olha isso pessoal você já viu aqueles vídeos da da expectativa e realidade expectativa o cara que fez o L expectativa comer picanha tomar cerveja viajar de avião realidade tá tomando água comendo pé pé de galinha e pescoço de galinha e financiando passagem de ônibus cara é muito cara tadinho nesse pessoal tadinho dos jumentos petistas cara tadinho deles dá pena mano dá pena imagina o cara o cara sonhar com picanha acordar com pescoço de galinha isso aqui é demais e não é tipo o cara nem disfarça e nem fala na cara dura que picanha é carne de rico porra mas peraí você não falou que todo mundo ia comer picanha cara não falou não não picanha é carne de rico você vai comer pescoço de galinha cara rapaz pescoço de galinha cara meu Deus do céu é muito bom pra dar pra cachorro pescoço de galinha